Ficar bem do seu lado Correr sem se importar Rair juntos na água Lá no céu flutuar Ficar bem do seu lado Brincar por todo lugar Se nós ficamos um pouco cansados Tu vem ajudar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Fiz um grande amigo Pra me acompanhar E brincar assim Mas eu não sei bem Tudo é novo, eu sei Só sei que fico mais feliz Com você Pode me ensinar isso? Mas é claro, suga a água E depois é só jogar Viu? Olha só Você esquece a água e eu fico só pulando Tudo bem Você está pensando o mesmo que eu? Estou Apostar a corrida com as nuvens Balotinho O quê? Você não está mais capturado Seguir a tua missão Cuidar Cantar a nossa amizade Cantar a nossa canção C państwa E assim Cuidar E assim Acrative E assim Tchau, tchau.